Essa é minha nova casa? Uau, eu devo estar sonhando. Essa será sua casa pra sempre. E vou proteger e cuidar de você. O que você acha disso, Beckett? Essa é a melhor vida do mundo. Esse é o Larry, meu ex-namorado. Olá! Não gostei desse cara. Vai ter que ser ele ou eu? Acho que eu não tenho alergia ao seu gato. Alergia? Boa! Vou fazer da sua vida o inferno. A comida tá pronta. Será que não teve um engano? Ajude, Beckett, o gato. Por que ela tá me dando tanta comida? Você usou sua última vida. Sete vidas? Eu achei pouco. Nós temos um programa pra casos especiais. Você pode ter nove vidas, mas cada uma será como um animal diferente. Beckett, o rato. Fala sério. Beckett, o cão. Quer correr atrás dessa bolinha? Por que eu faria isso, hein? Porque você é um cachorro. Beckett, o peixe. Tô me afogando. Eu não consigo respirar. É lógico que eu consigo. Eu sou um peixe. E Beckett, o cavalo. Só no galope. Eu sei. É meio óbvio, mas faz parte. A derrotar o vilão. Logo, eu serei o homem mais poderoso do mundo. Isso vai doer. Viver grandes aventuras. Água dura. E voltar para casa. Surpresa! Finalmente eu entendi. Nem tudo é por minha causa. Tem muito mais. Um gato de sorte. Essa vai ser boa. Calma! Traz a pipoca! Em breve nos cinemas.